Ele falou, agora eu vou te explicar o que é um sample. Eu tava na faculdade de moda ainda. Certo. Aí eu lembro que ele foi na minha casa, ele levou um HD, cara, eu lembro desse dia. Aí ele me mostrou o sample. Ele, olha, eu vou te mostrar esse site. Sim. Velho, eu fiquei psica no negócio, porque eu acho que, juro por Deus, três meses sem sair de casa. No final, as minhas amigas falaram, vamos ali, não sei onde, não, 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 não. Aí eu ficava, tipo, quem será que sample é a Diana Ross? Aí eu jogava lá, é fátil, louca. Caraca, não acredito. E aí eu fui descobrindo o hip hop assim, tá ligado? Com 19, 20 anos. Esse baguio é poço sem fundo, viu? Rossano, você entra ali, você... Agora aquele. Não tem fim. Não tem fim, não é, Jamie? Eu tenho aplicativo no celular, tipo, eu realmente sou uma pessoa que ama muito samples, assim. Então, é uma parada muito forte pra mim, essa conexão. Tem gente que critica quem divulga, né? Pô, é que o cara que sampleou na encolha, você vai divulgar quem... Gente, música e conhecimento é pra ser compartilhado, cara. A não ser que aquele DJ Chupinha que não pesquisa nada e fica querendo pegar teu HD com toda tua pesquisa, tá ligado? Aí não tem que passar mesmo. Não sei, aí sim. Mas é muito da hora você descobriu. Eu imagino um DJ, porra, da hora, passa a versão um pouco, mas é prazer. Tá ligado? Uma pessoa que você sabe que se interessa pela cultura que nem você. Agora aquela galera de, pô, na moralzinha, grava um pendrive pra mim com essas músicas, pra eu também tocar. Não. Não seja essa pessoa. A sensação de descoberta é muito gostosa, né, mano? A sensação de descoberta é muito legal, cara. Toda vez que você descobre alguma coisa... E é mais legal quando você descobre... Acho que parou, tá? Tá um ruidinho? Não. Aqui parou também. Parou, parou. É com o Ney ter ouvido atômico, né? Ele tá. Ele ouve, às vezes a Ney... Não, não, não. Acontece. É da hora quando você tá ouvindo uma música do nada e o sample entra. Amo. Mas nem ninguém te mostrou. Você tá na rádio AM, sei lá. É. Eita, bexiga. Aí você, mano, tentando descobrir... O Talib Kuali postou um vídeo disso. Tentando pegar o celular pra ligar o bagulho lá. Tá na Alfa, casa também não acha. Você fala, puta, passou. O Talib Kuali postou um vídeo disso falando... Quando você percebe que você tá ficando velho, aí pega, tipo, as músicas de hoje, com os samples dos anos 90, que já veio de lá, aí a menina ouvindo, assim, é muito engraçado o vídeo. Ela começa a ver os samples, tipo, lá, 1998. Eu já vi esses vídeos aí, é muito louco. Mas... E aí foi isso. E aí eu fui descobrindo samples. Isso já... Esse período, assim, de 2012, 2013, eu já tava, tipo, super... Já tinha me formado, já tava trabalhando. Então, toda essa época da descoberta do que era um sample, já tinha rolado. Eu já conheci o rap, mas eu não pensava em tocar hip hop. No começo, quando ele veio me mostrar, eu falei, mas eu não gosto muito de hip hop. De hip hop de rap, né, no caso. Eu não gosto muito de rap. E aí ele, não, calma. E aí eu falei, fodeu, né? Eu descobri um mundo que eu falei, agora. Um mundo tem fim. Deu pra mim, é. E aí eu entendi que eu queria tocar o groove funk song, que eu queria tocar o rap. Mas eu achava que o rap era uma coisa muito distante ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.